Um, dois, três e já! Vem brincar de pula, pula com a nossa turma! Pula, pula, pula! Vem pra nossa turma! Pula, pula, pula! Com Jesus é mais legal! Pula, pula, pula! Vem brincar de pula! Pula, pula, pula! Vem pra nossa turma! De cabeça para baixo na montanha russa Dá um frio na barriga curta cada estante Gira, gira sem parar com Deus eu sou gigante! Vem brincar de pula, pula com a nossa turma! Pula, pula, pula! Vem pra nossa turma! Pula, pula, pula! Com Jesus é mais legal! Pula, pula, pula! Vem brincar de pula! Pula, pula, pula! Vem pra nossa turma! Pula, pula, pula! Vem pra nossa turma! De cabeça para baixo na montanha russa Dá um frio na barriga eu curto a cada estante Gira, gira sem parar com Deus eu sou gigante! Vem brincar de pula, pula com a nossa turma!